Olá, Osasco inicia a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. A vacinação acontecerá nos dois megapontos, no Centro Esportivo Sebastião Rafael da Silva, o Geodésico, que fica na Avenida Eucalipto 281, na Cidade das Flores, e no SESI Osasco, que fica na rua Calisto Barbieri 83, no IAPI, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, mediante agendamento na Central 156 ou pelo telefone 3651 7080, além do app 156 Osasco. Assim como o adulto, a comorbidade deverá ser comprovada através de receita ou laudo médico, sendo que pais ou responsáveis também assinarão um termo de consentimento. A comprovação deverá ser feita no momento da imunização. Também é necessário fazer o pré-cadastro no site vacinejá.sp.gov.br para agilizar a vacinação. Mais informações você acompanha durante a nossa programação e também nas nossas redes sociais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho